Uma vez flamerda, sempre flamerda, uma vez flamerda, sempre flamerda. Fala galerinha, beleza? E aí, cês tá bom? Sabe quem também mais usa vermelho e controla o resultado do jogo? Isso mesmo, a Wanda. É, eu sei que é o Flamengo também, né? Mas a Wanda também, cara. Então, vamos falar aqui sobre o episódio 8 de WandaVision. Tá muito bom e é isso aí, cara. Gente, esse episódio é simplesmente... Peraí, simplesmente demais. De que são lá na casa do Carvalho, né, Jô? Mas é isso aí, bora aí comentar sobre o episódio. O que faz de você, a Feiticeira Escarlate? O episódio dessa vez é praticamente um filme, né? Considerando que dessa vez é um longa-metragem, ou seja, 40 minutos ou mais. E o episódio teve uns 43 minutos. E foi muito bom, teve cena bônus. E é isso aí, galera, vai ter spoiler, porque tá no título. Se você não sabe ler o título, eu te falo, tem spoiler. Enfim, o episódio começa mostrando uma espécie de origem da Agatha, né? Porque nos quadrinhos ela vive lá, não sei quantos anos, 10 mil anos, não sei. Tipo, ela pode chegar e falar, eu nasci há 10 mil anos atrás. Tipo, serão, velho, serão. Ela pode chegar a única do universo Marvel que pode chegar e falar isso. Assim, a única ali na Terra presente agora no MCU. É, mas é isso aí. O episódio começa mostrando ela em Salém. É, dando referência aí às bruxas de Salém. Ela tá numa praça lá, né? Numa espécie de pracinha e ao redor é uma floresta e tal. Aí as bruxas lá, né? As sete bruxas, o conselho das bruxas lá dela, né? E, pá, as bruxas, não sei se é... As bruxas proibiram ela de usar magia do mal, magia negra, magia pesadona lá no MCU. E ela foi lá e usou, né? As bruxas foram lá condenar. Tinha até a mãe dela. E pelos poderes, eu acho que pelos poderes que ela já vinha usando, cara, Ela, os poderes protegeu ela. Deu a impressão, né? Mas ela sugou a energia de cada uma, a força, o poder de cada uma, Matando todas elas, até a sua mãe lá, que tentou confrontar, Falou os conjuramentos lá e tacou os poderzinhos lá. Legal, né? Aí a Agatha pegou e absorveu tudo e matou geral. Aí já corta pros dias, os dias presentes lá em WandaVision. Lembrando que o que aconteceu no ultimato é em 2024. Então, WandaVision também é por aí. Em 2024, 25, porque é alguns meses, algumas semanas depois. Então, é 2024 mesmo. Enfim, então, lá em 2024, ela pega e fala, Ah, você achou que é a única que tem poderes e tal, não sei o que lá. Ela lá tá com o coelhinho. Descobriram o nome do coelho lá, eu esqueci o nome, Mas falaram que o coelho nos quadrinhos é um humano lá, que é a filha dela e tal. E ele foi caçar ela um dia. Ela, como tem poder de transformar qualquer coisa, Tipo, ela fez isso na série mesmo. Tinha uma mosca lá, transformou em borboleta, em liberla lá e depois ia um trem lá pro coelho comer. Então, ela poderia ter feito isso já com o filho dela, que virou coelho no caso. Um coelho aí, a boca em outra, um bicho lá que ela deu pra ele nesse episódio e foi muito engraçado. Caraca, esse coelho é sinistro. Então, esse coelho pode ser o filho dela, Porque descobriu, alguém descobriu aí o nome do coelho e é o nome do filho dela. Então, é isso aí. Enfim, o episódio começa, né? Ela chantageia a Wanda. Ela fala, ah, tô com seus filhos aqui no calabouço, aqui no porão, aqui. Está trancada ali numa parte ali. Se você não fizer o que eu tô te pedindo, minha filha, o bagulho vai feder pro seu lado. Seus filhotes vão se lascar legal. Vai comer miojo cru. Você tem uma ideia do quanto ela é vilã, né? Tá ligado? Então, aí, ela vai com a Wanda através das memórias dela, né? Porque eu acho que tinha que ter meio que a permissão da Wanda. E ela arrancou um fiozinho de cabelo dela, da Wanda, pra dar certo o feitiço. Pra viajar entre portais, digamos assim. Viajou entre as memórias da Wanda. Aí, cada memória, ela tinha que passar por uma porta, né? Por isso, portais precisou ir da conjuração com o fio de cabelo, que nem o Doutor Estranho usa no filme dele lá, né? Usou com o Thor lá, né? Já usou e tal. Muito engraçado. Ai, ai, tô lembrando de Thor Ragnarok e o Doutor Estranho, o samba do nada. Ele tirou um fiozinho. Enfim. Aí, viajou entre as memórias da Wanda. E ela viu lá a Sokovia. É Sokovia lá? É por aí. Não, eu acho que não é Sokovia. É algum trem lá, mas deve ser Sokovia. Eu não lembro. Aí, ela gostava muito de sitcom, né? É que os pais dele tinham pra distrair as crianças da guerra. E o Mercúrio lá tava tipo todos os fãs da série no começo. Porque os fãs da série não entendiam e se perguntavam. Por que raios sitcom? Por que sitcom? Todo dia sitcom, sitcom, sitcom. O Pietro pequeno ali, a versão mais jovem do Pietro, até fala isso, né? Aí, elas vão pelas memórias da Wanda, né? Aí, lá ainda em... Que eu acho que é Sokovia. Eu não lembro. Me desculpa, não. Eu não lembro o lugar onde a Wanda nasceu. Então, no MCU, aí lá em Sokovia mesmo, tem aquela parada lá, né? Dela ver... Dela falar lá, né? Ah, fiquei dois dias ali esperando que o míssil Stark ali explodisse. Mas o míssil não explodiu. Só desabou um pouco ali o prédio. E os pais deles morreram e eles ficam escondidos ali, né? Esperando... Esperando só a morte, cara. Só que a morte não vinha e o trem desativou ali. Demorou dois dias pra desativar. Mas, talvez poderiam ser os poderes da Wanda que ela não soubesse. Aí, depois avançou pra mais, né? Avançou pra ela ali no trem da Hidra já, né? Eles se voluntariaram pra ser da Hidra. E é isso daí. Ela foi lá, né? Os caras mostraram a joia pra elas. Como as joias do MCU têm uma espécie de consciência própria. Então, ficou meio que nesse conceito. De que a joia veio até ela, né? Pá, ela tava lá parada, a joia veio até ela. Mas, talvez poderia ser... Aquela atração lá, primeiro, poderia ser o poder dela de bruxa. Que ela não sabia que ela tinha. Que tá meio sendo o inconsciente dela, controlando lá e tal. Mas, enfim... Aí, a joia veio até ela. Mas, talvez possa ser a joia. Vamos ver no próximo episódio. Aí, a joia veio e... Pô, tirou aquela casca... Uma espécie de casquinha, né? Azul e prei. E ficou brilhante lá. Que a joia da mente ficou amarela e tal. Ela teve um deslumbre lá. A Wanda teve um deslumbre lá. Ela viu uma mulher com uma roupa vermelha, né? Escarlate. Por que será? Talvez seja ela viu a própria Wanda do futuro. Ou, se não, viu a mãe dela, que também era uma feiticeira escarlate. Enfim. E... Ela... A... A Agnes foi lá vendo os outros trem, né? Passando pelas memórias dela. Aí, chegou em Guerra Civil. Memória lá da Wanda, no Complexo dos Vingadores lá, né? No prédio lá dos Vingadores. E o Visão vai lá. Essa parte é muito legal, porque parece que mostra o começo, né? Da relação entre a Wanda e o Visão. Porque o Visão chega lá, vê que ela tá vendo o sitcom. Ela pede a companhia dele, né? Dá dois tapinhas na cama, tipo, normal. Tipo, vem cá. Vem cá e tal. Aí, ele vai lá, senta. Os dois veem ali. Eles falam de sitcom. E o Visão fala de luto. Porque ela tinha perdido o irmão e tal. E... E ele tenta consolar lá. Tem uma hora que tá uma pausa dramática, né? Ele tá lá, olha pra Wanda. E... Velho, nessa hora, todos os telespectadores acham. O Visão vai beijar a Wanda nessa hora, né? E pá. Aí, foi muito legal essa parte também, né? É... Aí... Aí, não beijou, né? Mas os dois se entenderam. Se olharam ali. Tiveram uma troca de olhar. E foi muito fofo, cara. Aí, corta pra outra memória dela. Que... Ela tá no... Nas instalações ali da espada, né? Da organização espada. E ela foi lá pra ver. Só pra ver o corpo do Visão. Ela... Ela... Talvez ela... É... Não tivesse querendo trazer o Visão de volta. Ela só queria... Ali, né? Ou talvez ela tava se enganando ela mesma com as próprias palavras, né? Por causa... Ah... Que isso? Não tá com dor, não. Pra não mostrar que tá com dor. Pelo trauma e tal. Enfim. Mas... Ela foi lá, né? Nas organizações espada. E o cara lá da espada... Hero... Sei lá. O cara lá... Ele pensou. Falou... Ô, Wanda. Porque... Já que você não tá aqui... Já que o cara mesmo deixou ela entrar, né? O cara falou... Ô, Wanda. Já porque você não tá aqui... Ô... É... Traz o Visão de volta online. De volta à vida. Né? É... Esses termos que ele usa. Enfim... Aí... Ela falou... Não, não quero e tal. Só quero olhar ele aqui rapidinho. E... Pá, né? Não falou com essas palavras. Vai ter que ver o episódio, óbvio. Aí... Pá, né? Aí... Os dois tinham plano... Desde Guerra Civil... De... É... Desde... Guerra Infinita... E Guerra Civil, né? O plano de... Ir... Ir morar numa casa e tal. Ela até tá lá no carro dela. E olha... Um... Uma planta de... De casa, né? Um planejamento de como fazer uma casa. Aí... Pá, né? Ela chega lá numa... Cidinha... Pfff... Ela chega lá numa cidadezinha. E... E é o Westville, no caso. Ela vê lá os cidadãos de Westville. Ela chega em um terreno. E nessa hora que... Sei lá... É... Os poderes dela... É tipo... Uma espécie de... De... Sei lá, cara. De livramento de solidão. É como um chilique. Só que uma pessoa poderosa tendo chilique. Tá ligado? Ela chegou e... Ah... Não sei o que lá. Gritou, chorou e tal. E fez o Westville como tá na série. Mostrou a origem aí de Westville nesse estado de sitcom. Então, né? Aí... Foi isso. Com os poderes próprios dela. Com a agonia dela lá misturada com o poder. Ela fez tipo um visão. E eu não sei se esse visão é temporário. Mas ela fez o seu próprio visão. O que... O que comprova que... É... O... O cara lá da espada. Ele tava mentindo. Quando falou que... Ah... A Wanda entrou aqui. Pegou o visão. Não sei o que lá. Mas ele mesmo tinha o visão. O visão ainda tava ali. Aquele visão que ele observava por Westville. Ele pensou. Nossa. Esse visão tá vivão ali, né? Como que a Wanda fez isso? É... O episódio gira em torno do cara. Praticamente o cara tá ali. E ele queria saber. Pô. Como a Wanda fez isso? E a Agnes. Mas a Agnes queria saber isso mesmo. Pô. Como que a Wanda traz de volta? Não salquem a vida. Porque a Agnes. É... Meio que... Dá a entender que ela matou a mãe dela sem querer. Ela tá toda arrependida ali. Mas depois... Não acredito muito. Porque depois ela não... Depois que a mãe dela morre. Ela não parece com uma cara de arrependimento. Pega o colar da mãe. E sai vazado. Sai vazado, né? Mas... É... Poderia ser isso daí. A motivação da vilã, né? Trazer... Trazer... A mãe de volta à vida. Porque tem vilões que fazem isso mesmo. Tem vilões que são complexos. Não é só... Ah, eu quero destruir tudo pra destruir. Eu quero... Matar todo mundo. Porque eu quero matar. E não... Não. A Marvel também tem esses vilões complexos. O Thanos é complexo. A Agatha. O Ultron. Às vezes... Às vezes... O Loki ali foi bem genérico. Mas o carisma do Loki superou todo o papel de vilão genérico ali. O Loki foi quase que um protagonista ali. Foi um antagonista dos brabo. Dos brabozão, né? E é isso aí. O carisma do Loki, né? Ou então é isso aí. Aí... A cena... Ah... Aí ainda lá em Westfield, né? Voltou pra... Ah, vamos sair das suas memórias aqui, Wanda. Vamos sair. Aí depois a Agnes... É... Fez a Wanda sair da casa dela, né? Fez um barulho lá de fora. E a Wanda foi lá. Ah, vamos ver o que está acontecendo lá de fora. E está a merda da Agnes lá com os meninos. Enforcando os meninos com coleira de cachorro, né? Pra dar a referência ali que ela matou o Spark ou o Faísca. Como você preferir a tradução aí, né, tio? Enfim. Ela controlando os meninos lá. É... Enforcando, né? É... Uma espécie de ameaça. Pra... Pra ver a Wanda com raiva. E ver como que a Wanda ia liberar mais poder. Porque ela percebeu que é a angústia e a raiva que libera os poderes da Wanda. Uma vez que ela transformou alguns lugares lá em pó. Alguns robôzinhos e pedra em pó. Lá em Era de Ultron. Quando ela descobriu que o Mercúrio morreu. Quando ela tá toda chateada lá e frum. Ela faz um estranhão ao redor virar pó. E ela também pode construir. Até porque pela angústia que ela tava lá. A pauta, a saudade do Visão. Ela pegou e construiu um Visão do Zero. Um Visão dos seus poderes. Ela pegou com os poderes delas. Construiu o seu próprio Visão. Faça seu próprio Visão. É como se ela tivesse uma caixa de brinquedos. E falou. Vamos montar esse Visão aqui. Tá ligado? Então, foi isso. E a Agnes chama ela de Feiticeira Escarlate. Nos 45 do segundo tempo. Ela fala. Então, você é a Feiticeira Escarlate. Ela fala. Algum tipo assim. Algum tipo assim. Mas é bom vocês verem. Porque dá essa referência. Demorou aí praticamente anos. Foi o que? 2004 ou 2015 aí. O filme era de Ultron. E demorou esse tempão aí. Uns sete anos aí. Só pra falar. Nossa, você é a Feiticeira Escarlate. Agora, eu acho que a Wanda, depois de derrotar a Agnes, vai usar esse nome pra ela. Porque, sei lá, vai ter referência aí. E todo mundo tá achando que vai aparecer Mephisto e Doutor Estranho no último episódio. Mas o último episódio também tem que ter a relação lá que mostrou, né? A Mônica Rambeau iria entrar no porão ali, mas foi impedida pelo fake Pietro. O fake Pietro. O fake Pietro lá. Que a Agnes. Mano, a Agnes é muito foda também, velho. Ela pegou um cidadão qualquer do universo Marvel e transformou em Pietro. O que comprova em um outro episódio lá atrás, que lá na espada, na organização espada, sempre que tem alteração ali na barreira da Wanda, é porque mudou algum trem lá, né? Alguém entrou ou saiu. E esse apito, apitou sozinho lá, essa bucina aí, esse sinal, essa sirene, apitou. Dando a entender que a Agnes trouxe alguém pra lá. E agora nós já sabemos que é o Pietro. E é muito legal isso daí, né? Usou qualquer um pra ser Pietro. E tinha que usar bem o ator que faz o Pietro em X-Men. Então, isso foi muito engraçado. Foi referência ali. Deu esperança a todo mundo. E também mostra que a Wanda tem uma origem antes da joia da mente. Então, não foi a joia da mente que deu poder pra ela. Foi a joia da mente que amplificou algo que ela já tinha. Então, entra essa questão aí dela ser multante ou bruxa mesmo, ou ter um dom ali, né? E é isso daí. Então, foi muito legal isso daí, essa parte. E a cena... E a cena bônus é o cara lá da espada, né? Ele pegou uma espécie de energia lá, né? Do portal e tal, do campo de força, quer dizer, do campo de força lá da Wanda e tal. De Westview, do campo de força ao redor. Ele pegou uma energia daquilo e tava tentando reviver o Visão. O Visão, por sua vez, fica todo branco lá e acorda. Então, uma referência aos quadrinhos, né? Que várias histórias, o Visão ou tá branco, todo branco, ou todo verde, ou todo cinza, eu acho, não lembro. E ele só é uma arma mesmo. É o que o cara queria, que o Visão fosse uma arma, ele conseguiu. Isso é isso daí que dá a referência do episódio. Então, termina assim. E tem muita coisa vindo por aí, rolando. E essa série tá muito top. Esse episódio em questão tá 10 barra 10. Os outros também tá 10 barra 10. O primeiro e o segundo episódio talvez estejam 9 barra 10, ou 8 barra 10, né? Por demorarem um pouco a apresentar esse universo ao todo. Essas questões muito top aí do universo da série ao todo. Mas é muito top. E é isso daí. Ficou muito top, muito top mesmo. E em breve aí, outro dia aí, eu trago sobre o último episódio, que vai ser o 9. Esse é o 8 e o último vai ser o 9. É isso daí, galerinha. Deixa seu like, deixa a opinião, comentário. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Até um próximo vídeo. Tchau.